Você mãe tá amamentando recentemente? Que tal doar o leite que sobra, só aquele que sobra, pra salvar a vida de bebês prematuros que hoje ainda estão internados no hospital? É um ato simples. E você vai acompanhar agora na reportagem produzida na cidade de Petrópolis. Veja só. O pequenino Arthur, de apenas 27 dias, é um privilegiado. No restaurante da mamãe dele, não falta leite. É tanto que ela decidiu doar o que sobra. Porque eu tenho muito, então ele não dá conta de mamar tudo, aí eu divido. O leite materno é armazenado em potes de vidro e depois congelado. Uma vez por semana, captadores do banco de leite deste hospital particular passam na casa de Raquel para recolher a doação. Quem é mais velho, com certeza já ouviu falar no termo mãe de leite ou ama de leite. Pois bem, um banco como este é uma mãe de leite moderna. Todo leite doado é armazenado em um ambiente higienizado e passa por uma pasteurização. E o mais interessante é que para cada um litro doado é possível alimentar até quatro bebês prematuros por dia. Esse leite que poderia vir a empedrar ou poderia vir a ser descartado, ele vai ser entregue para nós, para a gente poder fazer todo o processamento e fazer a distribuição. Este é o único banco de leite humano de Petrópolis e alimenta apenas os bebês internados na própria unidade. Mas o objetivo é ampliar o serviço. Uma parceria com o Hospital Alcides Carneiro pretende fornecer parte das doações para os bebês internados no hospital público, que hoje se alimentam com uma fórmula química. A natureza se encarrega de compor adequadamente esse leite materno, coisa que a indústria, por mais que ela tente correr atrás, não consegue reproduzir o que a natureza faz tão bem feito. As mães que querem doar o leite materno podem entrar em contato pelo telefone 2291-9846. Eu acho que se fosse meu filho que tivesse precisando, eu gostaria que alguém doasse para ele. Então, por isso que me dou vontade de doar. Um ato de solidariedade, um ato que pode salvar vidas, tão importante quanto o ato de doar sangue. Um ato de solidariedade, 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 um ato de solidariedade,